Tá, eu posso te dar um conceito para ajudar. A dificuldade do Vicente aqui é de assimilar esse conceito de ir em direção por falta de uma palavra na língua portuguesa para se referir a isso. Você pode entender como referência indireta. É uma referência indireta. Você não está fazendo uma referência direta ao nome da variável. Você está usando outra variável para descobrir o nome que você quer. De fato. Então você trabalha indiretamente para chegar ao nome da variável. No PHP é um pouco diferente. É o que a gente chama de variável variável. Lá no PHP, essa sintaxe aqui, por exemplo, cifrão, cifrão, nome, seria possível. Onde cifrão, nome aqui, na verdade, vai ser expandido para um nome, para um valor da variável. Lembra lá do cavalo? Agora, se eu tentar fazer isso no bash, o que vai acontecer é o seguinte. Deixa eu botar aqui de novo. Vou fazer só para vocês verem. Eco bicho, que era cavalo, né? E eco cavalo, que era equino. Tá certo? São duas variáveis. Então, se eu quisesse lá no PHP fazer referência a eco cavalo, eu poderia fazer uma referência indireta usando o que a gente chama de variável variável. Então eu colocaria cifrão, cifrão, bicho. Onde esse segundo cifrão em diante seria expandido para cavalo, que é o valor de bicho. Aqui, o problema é que o cifrão, cifrão tem um outro significado no bash. Ele é usado para outra coisa. Ele também é uma variável especial do bash. Então, olha o que acontece quando eu faço cifrão, cifrão. Olha aqui, ó. Esse número. De onde veio esse número? Esse número veio porque o cifrão, cifrão, ele vai mostrar para a gente o número do processo do shell. O PID do shell. É o processo. PS, cifrão, cifrão. Tá lá. Bash. Eu estava com o PID na cabeça e o PS não via nunca. Mas está aqui, ó. 660. 60.060. É o PID do processo bash, que é o que está rodando nesse terminal. Então, o cifrão, cifrão, ele já tem uma finalidade. E por isso eu não consigo fazer isso. Porque isso aqui vai ser expandido primeiro. Então eu sou obrigado a usar a indireção, que é a referência indireta. Maravilha. Vamos ver agora, já usando aqui agora o nosso comando composto de teste, tá? Agora a gente está chegando lá. Eu vou fazer uma avaliação dos processos. Ah, dos processos. Fiquei com o processo na cabeça de novo. Tá? É parâmetros. Então vamos lá. Eu vou sair desse exemplo, que já cumpriu com a sua função social. Salvar buffer não. Nano exemplo 3. Tá. Eu vou pular o 3. Eu vou para o... É que eu queria mostrar o exemplo 4 primeiro. Vamos lá. Veja bem. Eu estou usando o comando teste agora, para a gente verificar se o primeiro, o parâmetro 1 foi passado para o nosso script. Então eu estou fazendo isso justamente para a gente continuar na ideia dos parâmetros, tá? Passados. Parâmetros posicionais. O teste, ele permite que a gente faça vários tipos de teste. Esse primeiro, ele está testando se o parâmetro, ou se a variável não está zerada, tá? Então, o que acontece com esse sinal menos N aqui na frente do nome da variável que a gente está testando, essa expressão, ela vai retornar nada, ela não retorna nada. Ela vai sair com status zero, se isso daqui dentro for verdade. Ou seja, a variável está definida. Se não estiver definida, ou não existir, né? Ou for zerada, o que vai acontecer é que isso aqui vai retornar erro. Vai sair, este comando vai sair com erro. Ok? Então, o teste, ele vai funcionar dessa forma. Verdade aqui dentro, ele sai com sucesso. Status de saída, zero. A expressão é falsa, ele vai sair com erro. Status de saída, diferente de zero. Diferente de zero, significa que seu programa terminou com erro. E como é que a gente testa se um programa terminou com erro? Eu vou usar dois programas que já fazem isso para a gente, dois comandos do Shell que já fazem isso para a gente. O primeiro é o true, que é um comando, não é um estado lógico. Ele é um comando que sempre vai retornar sucesso. E o irmão dele é o comando false, que é um outro comando que sempre vai retornar status de saída de erro. O comando true, inclusive, é a mesma coisa que o dois pontos que a gente viu lá na primeira parte. Então, dado um comando true, ele não executa nada, mas ele sai com status de saída de sucesso. Como que eu testo o status de saída de um programa ou de um script, seja lá o que for? Como que eu testo, que eu verifico o status de saída? Cifrão interroga. Então, é uma outra variável especial do Shell que mostra para a gente o status de saída do último comando. Então, vamos fazer o seguinte, olha. Eco cifrão interroga. Na verdade, o nome da interrogação, quem fala interroga é o professor Júlio Neves, a moda pega. Então, está aqui, interroga, a interrogação é o nome da variável. Cifrão a gente está puxando, está certo? Só que a gente não manipula essas variáveis, quem manipula é o próprio Shell. Então, dando eco cifrão interrogação, a gente vai ver qual foi o status de saída desse comando anterior. Qual foi o comando anterior? True. Beleza. Zero. Se eu fizer isso com o false, que também é um comando, não é um estado lógico. Por favor, entendam, o Shell não tem estado lógico. Só vai ter testes lógicos dentro de expressões, mas fora comandos, não existe estado lógico no Shell. Está certo? Dei o comando false, eco cifrão interroga. Está lá, status de saída 1. Saiu com erro. Então, este aqui sempre sai com sucesso, este sempre sai com erro. A mesma coisa é o... Dois pontos. E agora eu não vou ficar dando dois comandos, né? Eu vou usar o ponto e vírgula aqui só para escrever tudo numa linha só, né? O ponto e vírgula o que é? É a mesma coisa que eu dar um enter e fazer o comando seguinte. Nada além disso. Tanto que não é nem obrigatório. Você nem precisa usar ponto e vírgula dentro do seu script. A menos em uma situação especiais que a gente vai ver daqui a pouco, tá? O ponto e vírgula só é necessário quando você vai fazer comando em uma linha só. Então, ó, comando nulo, ponto e vírgula e vamos ver como é que saiu esse camarada. Tá lá, zero, tá? Sempre vai sair com sucesso e sempre vai sair com erro. True e false. E o que é esse camarada aqui? Que muita gente chama de conector lógico. Que não é um conector lógico. Esses dois aqui. Esses caras. E, E e barra, barra. Quando estão fora de expressões. O que é expressão? É o que acontece aqui dentro, por exemplo, para ser avaliado. É uma afirmação que vai retornar verdadeira ou falsa. Aí, lá dentro, eles têm a função de operador lógico. Mas fora, na linha de comando, aqui e aqui, eles são conectores, sim. Mas de encadeamento condicional. É um encadeamento condicional de comando. Não tem nada a ver com lógica, tá? Por que é condicional? Vou colocar True e vou colocar E, E. Esse camarada, ele vai executar o comando seguinte apenas se o comando anterior for encerrado com status de saída zero. Sucesso. Não é estado lógico. É estado de saída de comandos. Erro ou sucesso. Sucesso. Fixem bem isso, porque vocês nunca mais vão errar o uso do E, E. Tá? E nunca mais vão confundir isso com mais uma quebra de linha. Como muita gente acha que é. Só para dizer que é outro comando. Entendeu? Bom, não é isso. É o encadeamento condicional. Então, o True aqui vai sair sucesso. Então, não esquece que vai sair sucesso. Vou dar zero. Ok. E esse outro camarada. Este outro aqui, ele vai executar o comando seguinte, se o comando anterior, seja ele qual for, né? Encerrar com erro. E eu vou colocar ECO. Não ok. Tá certo? Então, vamos lá. Esse camarada, o conector... Pode ser conector, o conector condicional. Tudo bem, pode chamar de conector condicional. O conector condicional E vai executar o comando seguinte, se o comando anterior sair com sucesso. E o conector condicional O, barra, barra, vai executar o comando aqui à direita, se o da esquerda terminar com erro. Ok. Já falei isso. Então, antes de eu executar, o que a gente está tendo aqui? True. Que é o comando que só é executado, ele não faz nada e ele só vai sair com o status de saída de sucesso. Zero. Então, ele vai fazer com que esse ECO OK seja executado, porque esse conector só executa se o anterior for sair com sucesso. Então, ECO OK vai imprimir OK. E qual vai ser o status de saída de ECO OK? Vai ser sucesso também, porque aqui não tem como o ECO estar dando um erro por enquanto. Eu não fiz nada aqui para dar erro. Aliás, eu não preciso nem usar aspas duplas, porque eu não quero expandir nada. Então, vamos colocar esta simples. Muito bem. Aí vem o outro conector condicional aqui. Barra, barra. Se esse cara saiu com sucesso, esse comando vai ser executado? Não. Porque o barra, barra não vai deixar. O barra, barra vai barrar. Vai barrar. Só não vai barrar se esse cara que der erro. Como não vai dar erro, esse camarada aqui do final não vai ser executado. Então, qual a mensagem que a gente espera ver aqui? ECO OK. OK. Está certo? E se eu fizesse o contrário, colocando o FALSE aqui? Não, OK. Por que que aconteceu? O comando FALSE, ele sai sempre com o erro. Ele vai executar isso aqui? Vai deixar isso aqui executar? Não. Então, isso aqui nem vai ser executado e vai passar direto para cá. E esse camarada, sim, ele só vai deixar executar o próximo se antes deu erro. Como isso aqui não foi executado, qual foi o último comando executado? FALSE. Então, como ele sai com o erro, isso aqui é que vai ser executado. Então, conector condicional ou conector de encadeamento condicional. Esse é o nome. E é assim que a gente tem que entender o conceito desses dois conectores aqui. Tá joia? E a análise é feita dessa forma. Quem está sendo executado antes e qual é o status de saída ou não. Por quê? Não é porque esse aqui deu... Aqui, ó. Não é porque esse aqui deu sucesso que você vai poder continuar encadeando. Tá? E vai colocando outra condição aqui no meio. Vai colocando outro comando aqui. Tá? E depois você vai colocar outro comando e esperar que ele vá pular direto para esse. Não. Porque aqui, ó. Esse camarada deu sucesso. Ok. Isso vai ser executado. Isso vai ser executado. E vai depender se esse cara aqui sair com erro ou esse cara aqui sair... Na verdade, esse aqui é o último. Se esse cara der algum erro, esse aqui vai ser executado também. Tá? Esse camarada vai ser executado também. Entendeu, gente? Então, muito cuidado. Normalmente, a gente usa isso para testes simples. Você pode colocar mais coisas aqui dentro? Pode. Mas desde que você faça uma análise bem criteriosa do uso dos conectores. Voltando então. Se a variável aqui estiver definida, se o valor for diferente de zero, se ela não for nula, vai sair com sucesso. Então, isso aqui vai ser executado. Eco, cifrão 1 foi passado. Se não estiver nada ali, se não tiver o cifrão 1, vai sair com erro esse teste e vai pular direto para cá, que dizer que o cifrão 1 não foi passado. É isso que acontece nesse primeiro teste. Esse camarada aqui, inclusive, esse traço n, ele é o padrão desse teste. O colocar aqui ou não, não faz diferença, porque é exatamente o mesmo teste que vai ser feito. Já esse camarada é o contrário do outro. Ele vai retornar verdadeiro se essa variável estiver zerada, se ela não estiver definida. Então, aqui, o verdadeiro é o caso do parâmetro não ter sido passado. Então, a gente espera que dê a mensagem não foi passado. E aqui, se por acaso existir o parâmetro, vai ser o caso do falso. Repara, eu estou fazendo os dois testes que são equivalentes, só que de forma contrária. Aqui, o verdadeiro é quando a variável existe. E aqui, o verdadeiro é quando ela está zerada. Ou melhor, não zerada e zerada. Está certo? E o que vai mudar é a minha lógica. Aqui eu digo sim e aqui eu digo não. Bom, uma terceira forma de verificar se foi passado o primeiro parâmetro, pelo menos. No mínimo, o primeiro parâmetro. Seria testando a quantidade de parâmetros passados. A gente não viu ali a quantidade com o cifrão cerquilha. Se essa quantidade for igual a zero, isso aqui vai se retornar verdadeiro. E se for zero, é porque não foi passado. E esse cara aqui, menos é que? Menos é que é o operador de comparação que a gente usa para igualdade. É que de equal, tá? De igualdade. E-igualdade. Ou é-qualdade. Tá? Para ajudar a lembrar. Não coloquem aqui igual ou igual, igual, como vocês estão acostumados em outras linguagens. Porque o igual é para comparar strings e não números. E isso pode dar problema. Em algumas situações, o valor que você vê impresso ali na tela não é o valor da string. Mas o fato é que aqui também, a verdade significa, o número aqui é igual ao número aqui. Então, se eles forem iguais, significa que não foi passado. Porque eu estou comparando com zero, tá? Outra forma de ver é se o número é maior do que zero, tá? Só que aqui, você já começa a incluir quantidades como 2, 3, 4 parâmetros. Mas, de uma certa forma, se não existir o primeiro, né? Para, esse número aqui, com certeza, vai indicar que o parâmetro não foi passado. E aqui é a mesma coisa, só que o contrário. Se for menor ou do que, não é menor ou igual, é menor do que 1. Ou seja, zero é menor do que 1. Esse aqui já dá um pouco mais de certeza para a gente, né? Menor do que 1. Não tem números fracionários aqui nesse caso. Então, com certeza, vai significar zero. E o que significa GT e LT? GT é greater than. Não é... Normalmente, a gente faria assim em outras linguagens, né? Maior ou igual ou menor ou igual. Aqui, o operador vai usar letras. Greater than. Maior do que. Ou less than, né? Que é menor do que. Se não me engano, é less than mesmo. Certo? De qualquer forma, é menor do que e maior do que. Se fosse maior ou igual... Aliás, eu até mostrei errado para vocês, né? Maior ou igual seria maior ou igual. Ou LE menor ou igual. Então, ó... Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Só que aqui a gente não usa isso. Esses operadores vão ser usados apenas para fazer outro tipo de avaliação que a gente vai ver lá para frente de expressões... Nas expressões aritméticas e outras expressões, tá? Aqui, nesse caso, não é assim que funciona. Esse é o camarada que a gente vai usar para comparar números dentro do teste com as chaves... Os cochetes duplos. Tá joia? Então, vocês estão reparando que eu estou fazendo cinco testes que são mais ou menos a mesma coisa. Esse daqui... Esse aqui pode dar resultado em várias coisas. Esse cara aqui também pode... Esse aqui também funciona, tá? Mas esse aqui vai ajudar a gente pelo seguinte. Porque eu estou colocando, ó... Not equal. Olha aqui, ó... Equal, not equal. Eu estou perguntando se é diferente de 1 a quantidade de parâmetros. Porque se for diferente de 1, significa que eu passei ou 0, que não me serve de nada, ou mais de 1, que é o número incorreto que eu esperava ter no meu programa. Supondo, né? Então, eu coloquei para dar a mensagem número incorreto de parâmetros, porque eu só quero ver 1. Testando isso, ponto, barra, exemplo 4. Tá lá. Não passei nada? Número incorreto. E todos esses testes me retornaram não foi passado. Tá? Se eu passar um parâmetro... Vou colocar A. Tá aqui, ó... Todo mundo respondeu direitinho. Tá? Parâmetro 1 foi passado. Mas se eu puser AB... Repara... O 1, com certeza, foi passado. Pela lógica, todos têm que dizer para mim que o 1 foi passado. Porém, por eu ter passado 2 parâmetros, eu aqui, com esse último teste, eu fiz... Exibia a mensagem número incorreto de parâmetros. Porque eu só queria 1. Tá joia? O que é? E o que é?